Beleza! Saquinha! É bom! Ah! Vamos! Vamos! Bora! Vamos! Eita! Valeu! 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 O que é que? Marcado! Vamos! Vamos! Velho! Aprendista! buf! Toma! Claro! É que é que é! Foi! É que é que é o anterior alہyim! Vamos, vamos Sai, sai Um, abriu Sai pra mim Sai, sai 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 Sai Sai, 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 sai Sai